Porra, não tinha assim cara, que feio! Mas tem coisa É festa abaixo Caralho! Todo mundo Todo mundo Todo mundo Navio Naufragado Mia anda pela paisagem cheia de destroços e encontra Ethan caído no chão, mas ele é levado de repente por uma bolha negra gigante. Ela a segue para dentro do navio naufragado. E aí zombis da face da terra, tudo bem? Aqui quem está falando é o StarZW e bem galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo de Resident Evil 7. E diretamente de onde nós paramos, onde foi que a gente pegou a pistola. E eu quero falar que eu já joguei uma pequena parte aqui, só que eu voltei porque eu gastei toda a munição. Eu cheguei a gravar, só que eu não achei que a gravação ficou legal e não tive tanto spoiler, tá ligado? Então acho que não faria diferença. Esse bicho aqui mostra só com dois tecos na cabeça. Ok. Vai ser mais algum, mano. Vai ser mais algum, mano. What the fuck, mano? Gente, eu estou pensando em quebrar essa porra aqui com um tiro de arma mesmo. Compensa, Laura. Não, compensa? É, quebrar com a pistola? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu tenho faca. Mas que faca? Eu não tenho faca. Eu não tenho faca. Não, eu não tenho. Ai, eu não tenho. Ai, gente, eu espero que tenha munição aqui dentro. Ah, não. Tá. Eu vou então. Não tem mais item. Não tem mais item. Aqui tem item, ó. Vamos lancer esse capiroto aqui. Tchau, capiroto. Acho que ele se desfaz na porta. Ah, ele se desfaz na porta. Não, pinto. Ah, que maluco. É trancado fora da sua própria casa, cara. Ele não abre a porta, né? Não é possível que essa porra abra a porta. Satanás. Medo do caralho. Noido químico. Caralho, nenhuma pólvora pra eu poder... Eu sei desfeio, se eu não me engano. É, aparentemente ele quebrou. É, aparentemente ele quebrou. Beleza. Eu consegui evitar essa porra desse bicho. Desculpa. Por favor. Ai, pólvora. Dá pra fazer. Isso. Mais munição, velho. Que bom, cara. Tá. Agora eu não faço ideia do que fazer, gente. Eu peguei esse... Fusível. Espera aí. Tenta colocar aqui. Abriu essa porta. Será que abriu a outra também? Eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer aqui, mano. Aqui tá cheio de item, velho. E olha. Eu consegui munição parametralhadora. Munição comum parametralhadoras, velho. Então, né. O joguinho tá dizendo que a gente vai ter uma... Arminha bem potente, né, velho. Ok. Tem como pegar de volta essa porra? Tá. Tem como pegar de volta, então eu não posso levar pra lá. Tá. Tá. Você abre. Vamos ver o que que tem lá em cima, velho. Tô cheio de medo, cara. Não sei se eu cheguei a comentar, só que eu tô gripado, tá, gente? Então... Eu posso começar uma série de espirros aqui e posso acabar cortando, tá bom? Nossa, o FTS tá batendo no chão, velho. Eita, porra. Beleza. Olha. Olha. Essa aqui tá aberta. Sombrio, hein. Olha. O que? Por que? Você precisa se lembrar. Para que nós possamos ser uma família. Essa aí, garoto. Eu não sei se eu quero ser da tua família, não. Na moralzinha. Só... Tem item aqui, por favor? Não me mata antes, por favor. Mas tem algum item além dessa fita antiga? Acho que... né? Que fita é essa, querida? Será que funciona? Um, vinte e um... Uma hora, vinte e um... Eita, tá. Seja gentil. Rebobine. É o nome da conquista que eu ganhei. Alan, você está ficando pior. Ela deve ter infectado me durante o ataque. E eu estou muito longe, de qualquer forma. Eu estou muito longe. Mas é me certo. É a culpa que ela saiu. Sim. É a culpa que ela saiu. Mas isso não significa que eu vou deixar você morrer. Ela não ataca você? É parte da sua impriminação protótica. Eu não acredito que isso está acontecendo. É. É a culpa que ela saiu. Ela tem as samplas de sangue. Você encontra ela. Você fixa isso. Ok, Evie. Onde você está? Evie, no caso, Evelyn. What the fuck? Mano, a minha estava preparada até os dentes, velho. Caralho, que ama linda. Olha. Hum, interessante. Interessante. Tá, deixa. Cara, não morre. Por favor. Tá, vamos ver essa porra aqui. Divisão de operações especiais de Diretor Alan Droney e Supervisora Mia Winters. Que isso, mano? Relatórios recentes surgem que se Evelyn continuar na localização atual ela corre grande risco de roubo por organizações oponentes. É isso mesmo. Suas ordens, portanto, são de transferir a Evelyn para a nossa filial na América Central para custódia até aviso posterior. Durante a transferência, cumpra os seguintes protocolos. Haja como guardiões adultos de Evelyn o tempo todo para evitar suspeitas. Gerencie sinais vitais de Evelyn com o córtex de genoma. Se a missão for comprometida, descarte Evelyn. Eita porra, mano. Espera aí, então ela já sabe disso tudo, né, Mina? A Mina, então, já sabe sobre isso tudo, né? É, matar ela e tal. É. Ela está perto. É, não é! Eu vou correr essa linha mais... Ah! É, eu estou indo para a esquerda, mano! Não era pra ela estar na esquerda? Oxi! Subir? Subir o que, queridos? O que é isso? Ela ficou olhando toda hora, coisa chata. Ah, meu, pau, eu sei onde ela tá. Ela tá ali, ó. Ih, não tá não. Tá, ela tá por aqui. Ah, ela tá pelo navio, né? Eu quero pegar itens, foda-se ela. Aqui, ó. O que? O que que tem? Caralho, que facão, hein? Podia até dar um facão desse pro Ethan. Porra, é essa? Olha o tamanho desse facão, velho. Para de olhar o braço. Olha o tamanho dessa porra, cara. O Ethan tinha um calivete, não tinha um... Não tinha um facão, velho. Tá, então... Aqui dá a volta, certo? Sim, então... Será que tem alguma coisa aqui? Eu não vou ficar... Voltando pelo mesmo lugar de onde eu... Cheguei pra... Ela tá aqui, então. Na esquerda mesmo. What the fuck? Ah! Peraí. Fica aqui não, mas não. Tá aqui? Ah, trancada pelo outro lado. Ela vai tomar na bunda, porra. Tá, eu não sei... Assim... Eu tô fingindo que eu não sei que eu... Onde ela tá, tá ligado? Pra você... Pra ter mais um drama, sabe? Mas é lógico que eu sei onde ela tá. Ela tá aqui nessa porta. Não, brincadeira, gente. Ah, você acha que eu... Porra, mano. É todo suspense, tá ligado? Pra vocês ficarem... Ah, meu Deus! É... Mia, eu acho que a gente já verificou tudo, né? Aqui, ó. Tem nada aqui, viu? Tem a gaiola. Pronto. Podemos ir? Ah, na moral. O que que essa puta quer investigar mais? Não tem nada aqui, Mia, ó. É um corredor, tá vendo? Corredor bonito, por sinal. Eu ouvi um barulho. Tá, peraí, então. Tá trancada pelo outro lado. Ah... Porra, isso é vômito. Porra, isso é vômito? Porra, isso é vômito? Tá trancada pelo outro lado. Tá trancada pelo outro lado. Acredito. Caralho, mano. Então a Mia, ela faz parte disso tudo, cara. Então ela não... Ela não é babá. Ai, caralho. Que filha da puta, cara. Ela mentiu mesmo pro Ethan. Caralho. É, por isso... Agora eu tô entendendo porque ela falou que mentiu pro Ethan no começo. Que isso, velho? Ah, Mia, na moral, perdeu toda a minha moral, cara. Quer dizer, eu já não tinha, né? Porque você me agrediu. Porra, não tinha assim, cara. Que feio. Mas tem o coisa. Que metralhadora fraquinha, hein? Mano, que FPS é esse, cara? Mano! Ou esse bicho é muito forte, ou essa metralhadora não é de nada. Mano, sério. Isso aqui é uma metralhadora mesmo, velho? Que metralhadora fraca, hein? Porra! Tiro rápido! Porra! Isso aqui não atira... Até a pistola atira mais rápido que essa porra. Eita! Vou passar a faca na tua saia, hein, porra. Ah, que fofo! Um coração! Eu sabia, cara, que ia ter... Eu sabia, cara, que ia ter... Ah, vai se foder, né, mano? Nenhum fluido químico? Irmão! Tô ferida! Preciso de fluido químico. Tem aí, não? Tem nenhum perdido aí, não? Aí, tá vendo, cara? Tô meio... Tô pior que tu, velho. Vou tomar um... Marvinho aqui. Hum! Hum, cheirinho gostoso! Tá falando comigo? Não, velho. Tá falando comigo? Ok, deixa eu botar assim que aí eu... Pode entrar, por favor, querido? Você não é tão gorda assim? Quer dizer, você nem gorda, é? Fusível aqui... Tô achando que a gente vai precisar desse fusível. Eu estou no andar coração. Tá bom. Que coração é esse, velho? Nem a pau... Caralho, na moral, que arminha fraca, velho. Eu achando que essa metrancazinha aqui daria pro gasto. Não dá nem pro... Aff, mano. Que horror. Não, agora eu quero munição. Isso, obrigado. Que isso, cara? Caiu aí? Ah! Errei muito tiro, velho. Mas controlar o recuo da arma tá horrível, hein? Munição? Que isso? Eita, caralho. Mas você é quatro? Peraí, querido. Se alguém caiu, por favor, dá uma esperadinha. Querido, eu mandei você esperar. Porque eu tô... Em... Em um... Em passe aqui, cara. Com as munições e tal. Ai, cachorro, não laça agora, por favor. Ai, caralho. Porra, matei esse bosta. Pronto, gente. Já voltei aqui a gravar. Tinha um sujeito me chamando ali. E os cachorros estavam latindo. Ele tem canal no YouTube, tá, gente? Também. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Certo? Pra quem quiser se inscrever e tal. Ele faz live stream também na Twitch. Jogando LOL e tal. Quem se interessar. Pode sim. Pode lá. Ok. Na moral, cara. Eu ainda tô abismado com essa metralhadora. Ela é horrível. Ridícula, mano. Que porra de metralhadora é essa, velho? Tá. Será que ela vai lembrar onde ela largou essa faca? Essas porra aqui. Ai, não, 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 não. Aqui é o lugar pra passar? Porque se for não, eu quero vir pra cá, não. Ah, aparentemente não. Caralho. Eita porra. Ainda bem que se junta, né, velho? Beleza. Aqui não tem nada. Mano, como é que eu abro essa porta, velho? Será que é com essa porra aqui? Não, não. Será que é com essa porra aqui? Ah, velho. É aqui mesmo. Boa. Você está me foda com você, mamãe? Não, Evie. Eu não estou me foda. Espera. O que você me chamou? Eu não quero viver no labo. Eu quero uma casa. E eu quero que você seja minha mamãe. Ok, Evie. Eu vou ser sua mamãe. Só volte comigo. Fica quietinho, por favor. Agora, ok? Onde você está, Evie? Eita! Evie, espere! Gente, fica quietinho aí, por favor. Caralho. Ela me trocou aqui. Gente! Caralho, mano, como é que eu vou passar pra lá agora? Será que eu tenho como eu dar aquela chibada? Ah, porra. Está tranquilo. Hum, caralho. Você encontrou ela? Sim, mas ela se desceu. Ela está fazendo mais amigos, Ellen. Essas coisas estão em todos os lugares. Eu te disse. Você está bem? Você... Você está falando sobre conseguir uma volta de volta. Não vai te tomar no olho do seu rabo, filha da puta. Morre. Morre. Que arrombado, não morre não. Morreu. Caralho, que metralhadora lixo. Eita porra. Tô com pouca munição agora. E o FPS tá caindo aqui, velho. Tô com triste. Aqui dá pra dar aquela chibiscada, né? Munição. Vem aqui, eu peguei. Eu nem fico, eu peguei o C4. Deixa essa porra aí, essa porta. Mano, tá dando uma queda de FPS. Escrota. Muita escrota. Tá, beleza. Aqui não tem nada. Tá, eu peguei quanta munição? Não, 86. Quer dizer, 86 não. Peguei o outro, sei lá, quanta. 20. Não, tinha 20, né? Peguei 4. 40. 4, no saco. Morre, felicidade. Porra. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Peraí, tu que eu vou jogar essa gravação? T4. Vai tomar no cu. Cabum! Ah, não. Impossível que você arromba a... Sai de mim. Caralho. Otário. Opa, tem o pulso arrombado. Quer dizer... Ah, não. Essa... Essa porra... Ai. Cala a boca, caralho. Chato pra porra. Peraí, mina. Já vou até atrás de tudo. Tem que... Pronto. Aí, ai. Ai, gente. Na moral, dá pra ficar quietinho? Vamos subir... Ih, não tem como subir no primeiro andar, né? Ah, terceiro. O sistema de emergência foi ativado. Eita porra. Ah, tá. Não, eu tenho que ir. É normal, cabra. O que que pariu, mano? Que horrível. Você nem pra onde tá aqui agora. Será que eu tenho que falar com o meu amigo infectado agora? Caralho, ficou tremendo seguro. Eita, trancou ali. Caralho, sabia. Alan? Alan, onde você está? Alan, onde você está? Alan, onde você está? Eu acho que foi ele que fez alguma coisa, né? Tô achando que a menina... Ai, namoro, vocês podem calar a porra da boca? Oi? Tá, depois vocês comentam, porra. Que? Tá, mas... Eu não quero que saia ruído na porra do vídeo, né? Então... Não que seja ruído, só que... É isso aí, foda-se. Não sei se o que eu falei. Ah! Caralho! Tio Paulo! Ah! Vamos lá, irmão. Você vai? Cabum! Fica até isso aí. Cabum! Morre. Porra, me deu um susto, filha da puta. Quem quer ser o outro que vai... Que eu vou estourar o cu? Tá, com certeza ali dentro vai ter autistas querendo me matar. Nada contra autista, tá? Vai nascer um... Queridinho, né? Ah! Surpresa nenhuma! Tchau, filho! Acho que eu vou lutar com essa munição à toa, porra. Tem um pau que eu vou fazer. Eita! Se ele escalar aqui, eu vou sair correndo. Eu vou... Encançar 65 vezes. A escadinha, né? Pra exercitar as pernas. Tá gostosão. Coisa difícil de se fazer. Tem que descer. Tem que descer, hein, copa. É pra descer? Não, peraí. Falou que eu tava lá em cima, né? O carinha. Lá embaixo. Eu não tô... Não tô lembrado agora. Tá. É maneiro. A gente ia ver se essa porta... Ih! Alo! Oi, Alo! Como você chegou aqui? Onde ela está? Ela está sem controle. Sem os tratamentos, ela está deteriorando. Ah... 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 E ÅH... Parece que ela está ban yando. Ah... 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 Ah aã... Sai, levanta, puta! Ih, morreu! Eita! Eu te desvotei, mano! Não, porra! Não, porra! WTF, mano? Será que ele era o Jack? Ela estava andando com a perna bomba, mano. Ih, saco! Espera aí, querida. Tá, tá. Deixou passar, então tudo bem, né? Vai gravar o vídeo! Ethan... Você estava certo. Eu menti para você. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que... Se você entende isso... Stay... Away! Não esqueça que você nunca me conhece! Tenha boa vida! Aquele lugar! As legendas ficaram um pouco atrasadas. Quer dizer, adiantadas, né? Não, atrasadas mesmo. Caralho, mano! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa AAAAAAA! ...We'll be together forever. whoa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL